Abertura Tu chora Piranha também ama? Mano É o que menina? Eu quero piranha Vem cá Menina Nós somos piranhas a gente chora Tu chora? Aiente dessa palavras para vocês eu fiz uma trollagem com babu aqui Eu vou falar o sac 這個 Eu vou explicar Eu peguei, fingi que tava numa ligação com Luana, minha assessora, que o pessoal da produção dizia que é o Marquinhos Centro, que é muito fã deles, mãe, é louca por eles, cês sabem. Ia gravar um DVD, uma live de um DVD, e tava pedindo um vídeo dos fãs, falando sobre eles e tal, pra aparecer no telão. E aí, eu peguei e fugi e tudo isso, depois, mãe, eu falei, mãe, ela tá assistindo pra fazer o vídeo. Aí eu peguei o celular pra afirmar pra dizer que era a gravação. E aí, no meio da gravação, eu comecei a falar mal dos meninos que eu tô aberto o bar, entendeu? Dizendo que ela não gostava deles, e que ela não era fã nada e tal, que era mentira, que ela tinha tocado tudo no DVD deles e tal, menina. Vou mostrar aqui a vocês, viu, tá? E ficou muito engraçado, gente. Ah, eu já sei que dia. Vixi, eu não vou falar tudo pra ela. Tá, aí eu vi, teve dois, três minutos, hein? Vou falar aqui pra ela, peraí. Mãe! Oi! Vem aqui rapidinho. Vamos lá pra você, que você vai gostar. Tá, tá. Luana, a professora me ligou aqui agora. Vai ter uma... Vai ter uma live de... Amado, do professor Ardenciano. E a live é... Tipo assim, é uma gravação de um DVD. E aí, ele tá chegando alguns fãs pra fazer um vídeo de depoimento, falando sobre eles, acompanhando a carreira deles, pra mandar pra eles. E aí, tipo assim, acharam que foi uma das selecionais, porque você é muito fã deles. Aí, vai gravar o vídeo, vai tentar, vai gravar o vídeo, falando... Quem foi, não vai achar nada. Tu, foi chamada, foi chamada pra gravar o vídeo, pra mudar pra poder aparecer um vídeo aí na próxima vez. Quem falou? Luana. E quem chamou? E Zé Luciano, menina. Vai lá, vai aqui. Ô, já acorda, vai ficar com outro vídeo. Vai fazer ou não? Viu, não, vai ficar com um ano que vai botar outra pessoa. Eu não sei porque se o tradicional foi ou botar ninguém. Então, vai ser avisado, já vai aparecer no vídeo com um lado, gente. Aqui, direitinho. Percapa, tá sem botular. Não, 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 não vai aparecer percapa não, menina. Tá linda. Vai ser um falcão, adorei. Gente, então, vocês sabem, vai ter uma gravação do DVD de Zé Zé que amarga um ciano novo, né? Mulher, tu foi pra onde, menina? Mulher, rápido, a prova você não tá esperando, menina. Não pode demorar, senão você vai perder a vez. Vai ser outra fã que vai fazer o vídeo. O quê? A outra fã vai fazer o vídeo no seu lugar. Quem? Outra fã que eles vão colocar, né, menina? Quem? Quem disse? Porque tem tempo, menina. Já tá em cima da hora. Não. Corre, bicha. Ô, meu pai eterno. Venha. Oi. O quê? Sei lá. O que tu falou? Oi. Senta aí. Gente, então, vocês sabem que vai ter a gravação do DVD de Zé Zé que amarga um ciano. E aí a produção... E a pessoa falou, vou falar. Calma. E aí a produção chamou... E a pessoa falou, vou falar. E aí a produção chamou maninha pra gravar um vídeo. Maninha não gosta muito das músicas dele, dizendo que é amarga um ciano. Não é muito fã. Gente, não sou. E tu é? Eu não tô. Gente, nem tava falando que eu não sou. Outro dia tu falou que não suportava mais escutar a voz dele. É doido eu falar isso. Aí já tá queimando o filme. Tu falou, vim, gente. Eu não. Você disse assim, ah, eu tô jogando as músicas. Não vou falar, não. Foi eu brincando. É que tu não tá me queimando meu filme? Vai, como é que eu vou falar? Fala que... Fala dele, dizendo que é amarga um ciano. Por quanto tempo você acompanha ele e tal. Que você não é muito fã, mas escuta a música. Eu sou assim. Eu sou fã, dizendo que é amarga um ciano. Tu é fã mesmo, mãe. Tô fã mesmo. Tem um bocado de CDD aqui, DVD. E como tu queimou o CDD naquele dia? Oxe, tu fica mentindo, né? Oxe, é doido. Não pode ser doido. Não é, oxe, é doido. Não pode ser isso, não. Mas que é o CDD tu pegou o CDD? Não, não tem mais nada aí, não. Tu queimou o CDD dele e tu, amor, já. Oxe, mentir. Quando tem o CDD, tá aí. Oxe, tu inventando mentira. Não tem mais isso, mãe, não. Tu tá fazendo uma razão disso. Oxe. Tiro louco. Não, não tem algo, não. Deixa o meu carro aí. Quase o meu carro. Oxe. O meu carro tá bonito. Vai, continue falando a entrevista com o DVD. É. Pode apagar esse negócio. Você, Ney, tu falou de queimar. Apaga, pô, repito de novo. Vai. Apaguei, vai. Apagou nada, é bom. Exato. Apaga, Ney. Olha, não que eu. Foi, é porque aí depois eu corto. Vai. Gente, boa tarde. Eu sou fã, Zezé de Camargo Luciano. Muitos anos. Gosto muito da música dele. Ela já começou a escutar a música dele, tem o quê? Não tem o quê? Nada disso. Tem um carro que teve. De Adena, deu pequena, quase. E dali dez anos e eu já escutava a música dele. De quem? De quem? Zezé de Camargo Luciano. Ela disse que era quando o Chitão Vixororou. Que Chitão Vixororou o quê? Zezé de Camargo Luciano. Tem um carro do CD dele aí? O título queimou. DVD. Não bota isso não, Ney. Mas eu não vou fazer. Hoje vai ficar lá, vai ficar lá, vamos fazer que não tô guardando. Hoje, acho que é doido, fica botando isso. Tá, continua. Não tem, porque eu acho que não vai ir. Eu não faço a cor, mas não eu. Que eu. Eu não quero ver tua cara no CD, tá aí o que, Ney? Que é meu CD? Hoje tá aí, guardado. Porque aí que eu vejo. Eu tô queimando, mulher, que tocou fogo. Queimei tua cara. Onde tá vendo queimado ali? Olha o que eu acho que eu gosto mais não, eu. Vou ficar imentando uma escolha até a beija. Eu só me assustando, já tem um pouquinho louco. Hoje que eu nunca vi oito. Hoje. Que é doido. Ah, não tô achando a cor. Não achou o CD, mãe? O CD? Deixa eu deixar que tu cuidar do meu louco. Tá, mas deixa eu falar então. Vem com uma entrevista. Não tô falando a coisa que eu não queria ver a dele. Então eu não dava nem outra cara. Mas deixa. Toda loucura, doido. Tudo isso que é doido. Muito.